E hoje, meus amigos, jogaremos aquele game, game pedido aí por Hugo, Hugo não, pisadinha gostosinha aqui no canal, é este mesmo, o nosso game de agora vai ser Remnant, From the Ashes, From the Ashes, From the Ashes mano, um jogo aí que tá garantindo ser um Dark Souls de tiro, um jogo que jogaremos no modo mais difícil, né, que a gente viu que eu acho que dá certo, não sei se vai dar certo, e jogaremos com uma participação especial aí de Hugueira e de Barroso, vou chamar eles aqui pra eles falarem com vocês, vamos lá. Alô, alô, alô. E aí meus jovens, vamos jogar esse Remnant? Bora. O Raul vai ser, vai fazer muita zoada, então recomendo que abaixem o som amigos, vamos nessa. Ai caralho, desculpa gente, que dia tu falando, a gente tá indo meio que... Não, finalmente, finalmente cara, vou criar meu personagem mano. Mano, esse jogo aqui é bonito, viu a primeira hora assim, não sei se é os olhos do personagem que cativa você na hora que você vê. É, eu falo pra aqueles que escutam um pouco, então eu tenho que falar mais alto. Ah, entendi. E aí, vocês já fizeram o personagem de vocês? Já. Calma, não, o Hugo ele tá trolando, né, mas ninguém sabe. Tô não, tô não. Tô não. Calma aí, deixa eu... Deixa eu escolher aqui meu bonequinho né mano. Ah, esse aqui é o cabelo amarrado, só não sou assim tão... Não, não fui abençoado com tanto cabelo assim, mas... Deixa eu ver se tem um melhorzinho aqui pra me representar. Véi, eu vou ser mulher. Seja aí, mas pra fazer pelo menos a força do grupo aí. Ah, é pronto, já botei aqui, já fiz. Esse cabelo é bem feito, hein, véi. Eu gosto de ser mulher. Nossa, seja mulher então. Aí você realiza, cadê o som, né? Eu sou, pô. Esse meu cara tá com a cara minha rasgada, viu brother? Como é que ajeita isso? Eu tô com cara de... Cara tá com cara de pingouço. Véi, eu tô... Eu vou fazer um personagem que é aquele cara assim, que vai sobreviver, que tem assim, a cara do protagonista, que vai sobreviver no final, aí o primeiro a morrer foi eu. Eu acho que é o primeiro a morrer foi eu. Modo de jogo, extremo não, né? Não, é dificuldade, né? Apocalipse. Apocalipse, mano. Pula o tutorial, não. Cara, mãe. Ué, não tem como mudar a cara, não. Ah, é cabeça, mano. Aqui é cabeça. Cabeça... Eu não sei se esse cara aparece comigo ou é esse daqui. O cachaceiro aqui tá massa, né? Esse cara aqui tá branco demais, né? Eu tenho que colocar extremo também, o modo de jogo. Não, 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 não bota modo de jogo extremo, porque senão tu perde todo o personagem. Bota só a dificuldade máxima. Eu não vou pular o tutorial, não. Você já joga nesse jogo? Eu não, né? Eu não. Sei nem pra onde é que vai. Tá. Joga um pouquinho. O vulguei... Jogou só um tiquinho. Segura... Tá, o personagem tá feito. Eu acho que o boneco do Ian tá igual o meu, mano. É? Tá com o cabelão também? Qualquer coisa eu corto o cabelo aqui. Não, não, pode botar. Tem isso não, mano. Ah, tem as armadurasinhas, né? Tem as roupinhas e tal. É, tem. Não mal vê o bicho. Selecione um personagem. Eu vou botar esse daqui, ó. Que esse aqui tem mais a minha cara. Se esse daqui fosse mais raspado, né? Tá bom. E aí, Bel. Saudações, seja bem-vinda. Estamos ao vivaço aqui, gravando o Remnant from the Ashes. Deixa eu perguntar. Eu tô aqui já no meio que no lobby. Tem que esperar, né? Tipo, jogar... Pode iniciar o tutorial sozinho. Eu não sei se pode fazer o tutorial de dois... É, esse sou eu. Quando o meu cabelo era totalmente preenchido. Quando eu tinha 12 anos de idade. Eu desconhecido ao perigo acesso ao recurso de multijogador. Tutorial é solo. É, eu vou fazer o tutorial. Vamos fazer o tutorial, Raul. E a gente se junta depois. Pular o tutorial, não. Tá bom assim, gostei. Lembra de abrir a partida para os amiguinhos, hein? Tá aqui, apenas amigos. Pois é. É rapidinho, é? Ah, então vamos ver como é que é. Já jogou o Bel esse game? Estamos aqui começando do zero, sem saber de nada. Eu queria que dá play aqui. Jogar. A gente vai jogar no modo apocalipse. Que eu falo que dá pra zerar. Dá, dá sim. O que podemos fazer quando a nossa última esperança falha? Isso, você deve descobrir. A nossa última esperança saiu a esta terra antes de você. Em procura de um fim para os espíritos que nos procuraram por gerações. E um fim foi encontrado. Ou assim pensamos. Quando o dragão caiu no céu, como uma fênix. Graçando em flames de agonia. Mas o nosso herói nunca voltou para casa. Caraca, que porra é esse, velho? Jogou na dificuldade apocalipse? Como será a história desse game, velho? As feras? Apocalipse tem que ser com os amigos? O dragão pode ser morto. Mas em seus esforços. A feras... A feras... A feras... O dragão pode ser morto. A feras... Você deve chegar na terra. Aprender o que começou a ser o nosso amor. O que é isso, Raul? O que é isso, Raul? O que é isso? 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 Eu ainda não entendi se esse jogo é tipo no futuro ou no começo, sei lá, no medieval ou sei lá. Se um jogo for desculpa, outro vai levar seu lugar. O que é isso? O que é isso? É, tem cara, tem cara. É, as DLCs as vezes ajudam a gente a zerar os jogos base, né? Acho que o som do jogo está baixo, para aumentar um pouco. Vamos ver aqui. Agora eu achei muito bem feito esse game, ó. Na moral, olha só. Bonitão. Bem estiloso o personagem. Começou com uma espada, Raul? Sim. A sessão ficará disponível após a conclusão do tutorial. Tá, deixa eu só aumentar um pouco o som. Ah, tá no máximo já. Deixa eu ver se é aqui no meu PC Mixer Não, tá abaixo aqui no mixer Aumentar só um pouquinho pra Eu queria que ele mostrasse o som Quando eu Tá tudo no máximo? Tudo certo aqui? Acho que tá, né? Beleza Simbora Ah, o foda é que É porque o ping as vezes não vai, né, vel? Quando a gente joga com o JP É, hardscore mesmo Tá escurão, hein? Out pra quê? Ah, out pra se abaixar Out pra se abaixar, o Hugo tá bem quietinho Tá pra dar uma rasteirinha aqui Esperar vocês chegarem nos tampos Já matou algum bicho, Raul? Eu morri Eu morri Eu morri Algumas partes ele é mal otimizado Ah, é? Eu tô achando liso, né? Por enquanto E para pegar itens Erva de sangue Itens consumíveis Os consumíveis oferecem ajuda temporária São encontrados pelo mundo ou comprados de mercadorias Mercadores Os consumíveis estarão automaticamente equipados ao serem obtidos Se não houver outros consumidos no inventário Pressão nenhum para usar os consumíveis equipados Ai, que gripe, beleza Deixa eu ver aqui Ah, tem um inventário aqui, ó Erva de sangue Vem das folhas vermelhas de uma planta Que ainda cresce em cantos e rachaduras Lutando contra a raiz Assim como nós Lutando contra a raiz Assim como nós Às vezes as plantas mais duras Deixam o corpo mais resistente Ah Personagem Ah Tá aqui, ó Lâmina aventuresca Uma lâmina antiga, rápida e versátil A túnica do aventureiro Que tem um monte 600 milhões de coisas de resistência aqui Que eu não sei nem o que é Depois eu tenho que Parar pra ler isso aqui Mas vamos seguir o tutorial aqui Caraca, mano Tá escuro, hein? Eu tô achando muito escuro, velho Tá achando escuro também? É assim mesmo É assim mesmo, né? Parece um nenhum Para usar o item de cura Eu não sei porquê Mas esse jogo Ele me lembra o Fortnite Tá ligado? A animação assim Aí começou a merda Eita, porra Eita, eita, eita Tá aí, vem Morre essa aqui Só mato, só mato Não quero morrer igual ao Raul, não Matei, hein? Não vi nem o que era, mano Parecia uma Lagartixa Eu matei o primeiro também Pode não O Vigor se recupera com o tempo Ah, tem Vigor, né? Opa, opa Caralho, morri já Que isso? Opa, ali Caralho, levou o HK Eu queria desviar, mano Não consegui A mulher tá me salvando aqui Morre, né? Porque eu tentei andar pra trás E dar um pulo Mas ele não... Era bom ter testado os comandos, né? Ai, morreu Caralho, mano O cara não testou Não mudou As configurações De jogo, mano Eu queria ter pulado Não consegui, macho Tá na dificuldade Apocalipse, Bel Jogando a primeira vez Na dificuldade Apocalipse O que é que tu acha? Você está acostumado É fácil, velho Fácil, né? Mas vai dar merda isso aqui Ainda Eu ainda vou falar assim Mano, por que é que eu botei Apocalipse, velho Eu tô contando Não dá pra mudar mais não Não dá pra mudar mais não É, a vida Vamos nessa Você se machucou realmente Eu não quero começar a pular mais não, né? Quem é você, garotinho? Macho, assim Eu queria saber Até onde vai o tutorial Fala, Newt Seja bem-vindo Pra ele se juntar Eu quero dizer Eu vou perguntar O cara do meu Deus Como eu vim parar aqui? É porque pra mim Eu já tô fazendo missão aqui Não faz não, mano Espera Mas eles disseram A mulher mandou ir lá pra baixo Vai ajeitar o reator Eu tô aqui Não, tu pode sair da tua sessão E espera o Ian terminar de falar Com o meninozinho aqui Aí a gente entra na sessão dele Ah, tá bom Então eu já posso sair da minha sessão, né? Já, já Porque, tipo A gente segue a história De quem a gente tá dando o John, entendeu? Ah, eu chamo vocês, né? É, se tu for jogar só Se tu for jogar só Tu vai começar do início, entendeu? Pronto Agora o que é que aconteceu? Ele pediu pra ele selecionar Meu arquetipo, e aí? Ah, ele seleciona qualquer um Novidade na base Sobrevivente Corri legal Pronto, Ian, agora espera a gente O que? Mas eu não tenho o que... É pra me logar ainda? Como é que é? Vamos chamar vocês já? Não, não A gente vai dar John Porque a gente tem que achar a sua sessão Tá, mas eu já acabei o tutorial? Já Sério? Um tutorial Não, eu só morri, né? Não teve nenhum tutorial, não Eu só aprendi a pegar item e comer Tem um livro aqui, ó É isso que aconteceu comigo também 15 de dezembro Tenente Evelyn K. Cedar, sei lá como é o nome Tempo jogado 4 minutos e 55 Uma de apenas 7 sobreviventes A escapar do atol Tivemos que abandonar o setor 16 E recuar para a central aqui No setor 13 Todos os demais estão mortos Hasgard Neville Green Parker E McKenzie Todos morreram Só restamos nós A raiz invadiu o setor 13 também Tem corpos por toda parte De raiz E? E o que? Não, o tutorial foi extra rápido Realmente Pera, não tem página não? Como é que passa? Ah, na setinha A raiz de... Não De raiz e humanos Ah, tá cheio de corpos de humanos e raiz A raiz foi embora Por algum motivo O lugar está abandonado Os sonhadores se foram Foi atrás Foi atrás deles Que a raiz veio Não sei como eu sei isso Mas tenho certeza A raiz e os sonhadores estão conectados de alguma forma Eu sinto isso Quando os sonhadores morreram A raiz não tinha mais motivo para ficar O capitão Ford Comandante agora Eu acho Diz que estamos escondidos Enquanto pensamos no que fazer Na seguida Em seguida Ele configurou o cristal Para que nada possa nos seguir Do atol E há apenas algumas entradas físicas Deve ser defensível Enquanto for necessário Meu Deus Mas que... Xanuká infernal Xanuká Nossa, Xanuká Ele fala 15 de abril É... De 69 69, cara Dezenove e sete nove Meia nove Engraçado, né? Já faz meses O setor quase parece normal Retiramos os corpos Ainda que haja algumas portas Que ainda não conseguimos abrir O comandante Ford Nos colocou Para procurar sobreviventes Trazê-los para o setor Ele é corajoso Esperto Diferente dos cretinos Que nos colocaram Nesse desastre Graças ao Ford Sobrevivemos Primeira onda Da invasão Da raiz O que é O que é melhor Do que a situação Do resto do mundo Olha Parece que a raiz Está atacando o mundo inteiro Então, né? Pelo menos que eu estou entendendo aqui A raiz não veio Só dos setores Eles atacaram Todos os lugares De uma vez só Ninguém estava preparado Preparando Preparado Exércitos foram subjugados A França tentou Até armas nucleares Armas nucleares No próprio território Então eles Calaram Se calaram Perdemos toda a comunicação Com todo o mundo A cidade É uma zona de guerra Nossa, estou gripadão Vamos sobrevivendo Mas é por pouco Por quanto tempo Aguentaríamos? E 3 de maio Acho que essa aqui Deve ser a última entrada Não Vou ver aqui Nossa, tem que ter Renas de entradas aqui Vou ler tudo 3 de maio 1969 Eu ando sonhando ultimamente Escuto a raiz Sinto o cheiro deles Assisto de dentro da cabeça Deles enquanto caçam Caralho, é muito ruim ler esse livrinho E massacro nos sobreviventes Quando acorda ainda sinto a alegria A raiva deles Às vezes leva um tempo Para me lembrar de quem eu sou Vixe Onde estou? Está me deixando louca Vou botar você para ler também 24 de maio 1969 Perdemos tanta gente hoje Mas tomamos o controle De uma torre de água Ela nos manterá vivos Mas fica me perguntando Se vale a pena Tanta gente morreu Para a gente conseguir Sei lá Mal sobreviver Até eles nos matarem também O comandante forte falou pelos mortos Garantiu que os sacrifícios Não seriam esquecidos Enquanto houver vida Ele disse Ele disse Haverá esperança Queria poder acreditar nisso Ai, tem mais entradas Estou puto aqui Olha só Tem 400 entradas, velho É um livro de verdade, mano 2 de julho Encontramos algumas certas diárias E tal O pessoal vivia Era cheio de esperança Empolgação O Andrew O comandante forte Me pegou lendo Mas acho que ele Ele leu essas coisas também Ele disse que a esperança Daquelas pessoas Que o preocupavam Eram equivocadas Disse ele Bem como nós éramos No setor 16 Bem como eu sou agora Não consegui conter A minha única risada Porque em enfermos Ele teria que ter esperança Ele riu quando eu contei Ele realmente acha Que vamos sobreviver Que vamos nos recuperar Disso de algum jeito Achava que ele era ingênuo Mas a esperança dele É que nos incentiva A continuar, não é? A coisa que nos manter vivos Até aqui Não dá de forte É tipo o way No nosso grupinho Devo ter falado Em voz alta Porque ele sorriu E disse que nós Só estávamos vivos Por causa da gente Como eu Como ela que está lendo Gente que pescava Os detalhes Que ele não percebia E questionava O otimismo dele Disse que O meu ceticismo Deixava o otimismo dele Ainda mais real Estou rindo de novo Só de lembrar De todas as preocupações Possíveis Ele está estressado Ele está estressado Por ter esperança E acha que eu sou E acha que sou eu Que nos mantenho vivos Meu Deus Que homem Que homem Dia 12 de agosto Meu Deus Não acaba Tive outro sonho De raiz ontem Ontem à noite Esse foi bem diferente Real Eles estavam esperando Por nós Só no meu Por nós No meu sonho Perto do pátio do hotel Onde nós fizemos a horta Contei do sonho Para o Ford Achei que ele ia Desconsiderar Deus sabe O que o meu oficial Sempre fazia O que o que é Deus sabe Que o meu O oficial comandante Sempre fazia isso Só que ele disse Que valeria a pena conferir Ah entendi E foi muito bom Porque eles estavam lá Esperando Conseguimos Re 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 Rechassá-los Rechassá-los O que é rechassá-los Sou péssimo hein Conseguimos rechassá-los Por causa do meu sonho Mais tarde Contei aos outros Contei Contei dos meus outros Meus outros sonhos ao Ford Disse que já acontecia Há algum tempo Ele queria que eu contasse Os outros A mulher tá começando A virar tipo um homem dente né Então eu contei O resto aos 7 Vamos ver o que aconteceu Mas acho que foi a ideia certa Ele é um homem Bom O Andrew Sempre soube disso Mas eu Ele é um homem bom Deixa eu só passar aqui Tá acabando Tá acabando Tá quase hein 15 de agosto De 1969 Beleza Mas como pareceria Para os outros Se eu desse Uma cantada No líder do setor Ah a mulher tá afim Ah a mulher tá afim do comandante Ela tá afim do Ford Ele não precisa disso agora Estamos só tentando sobreviver Quem é que pensa em namorar Nos infernos Pois apocalíptico Ah Escutou aí Raul? Raul tá aí? Entendi Coisa apocalíptico Acontece que os meus sentimentos Acho bem difícil Uma nova pessoa Dá uma sensação de rebeldia De esperança E pode acreditar que é exatamente disso Que a gente precisa agora E acabou nossa leitura Inicial Se eu encontrar outro livro Eu vou ignorar Não é Eu faço isso não É Eu vou botar um pra ler O próximo livro Não, não É Tu tem a voz Calma Todo mundo fica calmo Eu acho que eu tenho que ir Para ativar o motivador Tem que ir lá na fila de cristal Estou quebrando aqui Eu sou a rebelião Aqui Ah eu estou gripado Vocês tem que ler O maluco Eu já descobri Os negros de farmar dinheiro Dinheiro é Sucato é dinheiro Sucatinha Sim Deixa eu dar uma explorada aqui Estou aqui no meio do mundo Aqui Acordei bem já Levei uma facada Daquele bicho Mas estou de boa Opa Já jogou esse game O Newt Será que essa daqui É aquela mulher Quem é você Ah ela Ué Ah ela deve ser a mulher Do Forge Né Será que conseguiu ter a filha O que é que eu estava lá fora Porque eu iniciei o game E comecei lá fora Estou tentando chegar naquela torre da ilha Passada da água Ah verdade Era onde eu estava indo Quando eu estava no barco Tem raiz por todo o cano Tem raiz por todo o cano Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer O que é que eu posso fazer com você Ah tá né O que eu posso fazer com você filha É bom é bom é Newt Eu estou achando que deve ser irado esse game aqui Eu já tinha curiosidade né Até o UU pedi aí A game play Onde fica o reator Tá né Por que me confiar nessa tarefa É estranho Porque eu não estou perdendo mais Deu meu povo Ah Nós já perdemos um homem lá Há alguns dias Eu 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 acho que a rua Há um caminho Vá ver com o Riggs Quero ver com a sua bleda Não acredito que seus braços Vão fazer muito contra a rua Você faz isso E eu vou ter certeza Que você sai daqui Beleza Ah é barra mano Que desvio Ah aprendi Se eu soubesse naquela hora Tinha sobrevivido Tinha chegado na torre Faz só umas porradinha aqui Pra treinar meus chocos Aqui né Eu acho que ia dar pra chamar Mano Eu não sei como é que Dá pra chamar Dá pra chamar? É Pera aí Não Dá pra tu entrar Tenta entrar aqui no meu jogo Não Apareceu pra ti Pra eu entrar no teu Não Não Deve ser na hora certa Eu acho Dá pra entrar no meu jogo No jogo do Raul Tu tá esperando né Raul Não Raul Não 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 O Raul morreu Raul dormiu Depois que eu comecei a ler aquele livro Eu acho que ele desmaiou Acho que é aqui ó Deve ser aqui que o cara Faz o H Deixa eu ver aqui E aí irmão É pra você que me ajudou jovem Eu fiz o que eu consegui Para te apagar Você parece que é um Tão difícil Mas o nome é Riggler A maioria todo mundo me chama Riggs Bem A sua espada Foi bastante Abraçada na luta Não é muito Eu não posso fazer A espada Beleza Beleza Tem que falar com o tal do Ace Pra pegar uma arma Deixa eu ver quem é essa mulher aqui Opa Mulher ignorante Umas armazinhas aqui né Estranho Tem que ir pro reator Cara esse jogo me lembra muito Fortnite mano É tipo um Dark Souls de tiro Cara todo mundo tá falando isso hein Caixas Adoro quando eu vejo caixas ó Caixas Odeio caixas Com raiva Se tiver muito alto o jogo aí galera Vocês me falam que eu dou uma abaixada aí Eu tô pegando sucatinha aqui viu Ah eu tô começando a reconhecer aquele canto ó E aí a gente tava Fez um teste Eu acho que só dá pra entrar na sessão Quando tu Falar com aquele cristal lá Ah Esse aqui Vc ó Tem nada E esse aqui Botão aqui Que também não serve pra nada Tem umas paradas aqui no minimapo Eu acho que pra live tu podia aumentar um pouco o brilho viu Yano Tá um pouco escuro mesmo pra live Não sei como é que tu tratou aí Pra mim tá escuro pra caralho É talvez eu Talvez eu tenha botado muito braço o gama né Tem como aumentar né Não Pra tu tá de boa Tu jogando Tá um pouco escuro Mas agora melhorou Eu gosto de jogar escuro Deixa eu abaixar um pouco aqui Não na verdade eu gosto de jogar do jeito que é pra ser jogado Não é então Deixa normal Deixa normal Porque tem horas que vai ficar mais clara Depois A minha tela também É A minha tela ela fica no escuro sabe já A minha tela ela é escura Porque as da visão né Mas Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá safe Tá escuro De boa Escuro normal E esses caras aqui Parece que é tipo um apocalipse Só que não tão avançado né Pelo que eu entendi Eu tenho que achar o Ace mano Ele tá perto do reator Ele não é aqui Reator Procurar o reator aqui Olha o meninãozinho Será que é o filho da mulher mano Ela falou Essa meninãzinha né É Pode ser que seja mulher Ou homem sei lá E ela vai ser tipo eu Vai passar dois anos na fase Só quebrando caixa Olha se eu ver uma caixa aqui Que merece ser quebrada Ela vai ser quebrada E aqui não tem espaço Pra uma caixa não Tem que botar mais gente aqui Sobreviver o apocalipse Ele falou Que o reator ali embaixo Aí tem uma escada ali Pera aí eu vim daqui né Deixa eu dar uma voltinha aqui Pra eu me reconhecer Eu vim daqui Eu não olhei se aqui Tem uma caixinha aqui ó Um diáriozinho Uma limpeza aqui Gente boa Uma caixa pequena Que não dá pra quebrar Ah eu acho que eu tava Indo no caminho certo Deixa eu voltar lá Vai lá com Acho que é um Ace né É O Ace do reator Eita mano Dark Souls vai ser foda Oh Dark Souls não Remnant Eu não joguei Dark Souls Viu o nicho Mas eu joguei o Two Wars Então eu posso dizer Que eu joguei Algo parecido Eu acho que o reator É esse aqui mano Passei bem aqui Acho que eu não vim pra cá não Pra cá Monster Hunter Já Já joguei Monster Hunter Pouco mas não E aí irmão é tu É não Ah é ali ó Beleza Ah você quer que eu quebre as caixas é Na hora Se tem caixa pra quebrar Nós quebra né Dá uma voltinha aqui Ver se tem alguma coisa A gente tem umas armaduras Zona irada aqui já Eu acho que aqui vai encher de gente Sabia O Construzado deve ter zerado Descer jogo umas 3 vezes não Não Só umas 2 Não é isso Ele falou que era só descer a escada E seguir em frente ali Opa Quase deixei passar uma caixa aqui Diretoria Controle nível 1 Reator B1 Reator tá no B1 O que que eu sei que eu tô no B1 Com certeza daqui é o reator B2 é ali embaixo B1 tá aqui Vamos falar com o cara que vai me dar as armas Ele quer que eu liga o reator né Ela falou eu acho Ela quer que eu faça alguma coisa aí Onde você veio? Você quase me assustou a vida Ninguém mais está passando por aqui Ah Você não está de por aqui Ah não é O nome é Ace Ace Cotterall Como é que é Ah esse daqui é Ace Dá pra tu Dá pra tu jogar até onde essa parte Eu ia notar É É É Raul Não é aqui tipo assim eu saí do jogo não foi? Aham Aham Deu a saída aqui no jogo Aham Eu entrei de novo É isso aí? Bem, você encontrou Estarando aquele relíquio poderia ser em problema Então Você nunca começou a reagir? Terminei Você já iniciou um reator ou não? Não pode ser tão difícil assim né Eita mano, vai ser bom pra ativar os bolas dos bichos aqui Tô ansioso já Tô tento matar uns caras Ótimo É Você quer que eu vá matar coisa sem que Ah, mandou escolher minha caça Selecione um arquetipo né Vamos ver os arquetipos que tem E aí eu escolho um aqui Primeiro tem esse O caça O caçador O caçador se especializa em combate preciso a longa distância Armado com um certeiro fuzil de caça E uma resistente pistola de repetição E a versátil espada de sucata Essa daqui é a minha O caçador é ótimo para eliminar inimigos É, vamos escolher cada um Como é que é? Tu disse que não tinha tanto faz né Como é que é? Tanto faz mano Tanto faz Tanto faz né Tá Não tem Tipo, escolha essa só de preferência Só o que tu vai começar basicamente As armas É só a inicial né Armas É só a inicial Entendi O caçador é ótimo Mas não tem tipo skill não Essas coisas que é específico não Não, não Nada específico não Você pode ter tudo junto Ah, então de boa O caçador é ótimo para eliminar inimigos Antes que se aproximem A modificação Marca do caçador Sinaliza os inimigos Para que sejam vistos Através das paredes A marca também aumenta As chances de acerto crítico Contra esses alvos Beleza Deixa eu ver aqui o outro Ex-cutista O que quer dizer um cara Que é ex-cutista Ex-cutista Eu sei do que tudo né mano Se for eu vou ser esse cara aqui O ex-cutista Se especializa em Combate e apoio A médias distâncias Armado com uma poderosa Espingarda de dois canos Com a resistência de pistola De repetição E a mortífera Machadinha de sucata O ex-cutista controla Um médio alcance Com um surto de dano excelente A modificação Aura do reparador Lança uma cura Em área que restaura Gradativamente a vida De todos os aliados Isso aqui é bom né E tem esse cara aqui Que parece o Hugo Que é o sobrevivente O sobrevivente Se especializa Em combates próximos Armado com uma Devastadora espingarda Um resistente Pistola de repetição E um enorme Martelo de sucata O sobrevivente Se destaca Quando está Frente a frente Com o inimigo A modificação Que tira o quente Aplica fogo Às munições Que passa a ter Chance de incendiar O inimigo Doido Tu vai É mas A gente podia ver O que cada um vai fazer Se tivesse os três né Diga sim É Se tu escolhe um aí Aí depois eu Faço com qualquer outro Ah não sei Raul O que é que tu acha Eu Eu gostei do caçador Quem é de caçador Então eu vou de cutista Eu gosto de ser tanque né Não Eu vou Não Tu tem que Pode vai ir Eu vou qualquer coisa Vai ser o tanque Que a gente está no apocalipse Que tu já jogou E tu vai ficar Tancando os bichos Então vai Eu vou ser esse cara aqui Que é esse cutista mesmo Que o cara é né Que é cutista do Cthulhu Vamos nessa Chuchula Do Chuchula É Do Chuchu Ah me deu as armas Vamos limpeza Deixa eu ver aqui uma coisa É só no mouse que muda Eu queria botar a espada A espada é automática Eu acho Se tu não estiver mirando Tu usa o melee Ah deixa eu ver É Olha eu estou com a machadinha de sucata Uma espigada de dois canos E uma pistola de repetição E habilidade Características Massa demais Mod de arma ali Mod de arma tu bota Mod? Mod de arma Ah que doido Tem lima esse jogo Tem? Tem Ih cadê a mod de arma? Eu não tenho não Ixi Fudeu É porque aqui é Apocalipse né Marro O jogo aqui é Caralho maluco não Ah não Tem que achar Aperta a x aí aqui Pra mod Já apertou Não tem nada não Tem não Deixa eu ver Oxi Não tem não Disponível Não tem nada Caralho Pronto Vai dar bom Vai dar bom Tá A mulher disse Que podia acontecer Alguma coisa Só tem que apertar Um botão É fácil Tenta mudar Eu acho que tu ganhou As coisas E as armaduras Vê se tu ganhou Tem nada comigo não Não Aperta no No inventário Não tô no inventário Não No personagem Na roupinha dele lá Tem nada Tem nada Duas vezes Duas vezes Tem nada Ixi Sai não então Cadê todas as coisas Que tu ganhou Eu não ganho nada não Aqui é só emoção Que é campanha Tem besteira aqui não O negócio aqui É quebrar a caixa É esse botão aqui Acho que não Acho que aqui É só pra chamar a atenção Vai dar bom Tá tranquilo Raul Eu morri Vou morrer não Sou profissional É só apertar Um botão Olha CPU em 1970 Aí sim É proibido usar esse terminal Sem autorização Tá Vou apertar o barro aqui Inicializar relator Ver registro de erro Tem uns erros aqui Sistema funcionando abaixo da linha Deixa eu ver o que tem de bom Alta taxa de drenagem Papapá Isso é um erro? Vou ver aqui O último erro Crítica Vários sistemas de danos irreparáveis Causa desconhecida Funções necessárias e inoperantes Energizando núcleo central Sistema de energia De emergência ativados Tem alguma coisa errada aqui Acho que tá faltando energia Deixa eu ativar Realizar teste do sistema Testando Deu erro em bombas Moderador Sistema de pressão Aste É Tem problema em tudo aqui Vou iniciar essa porra aqui Tô nem vendo Os convidados chegaram Eita Chegou os convidados Eita O bicho jogou um negócio em mim Não tá dando um dano É Eu matei o bicho tranquilo aqui Deu ou não? Aqui lá Aqui lá Tá apocalipse mesmo É mano Aqui é apocalipse É real aqui o negócio Tá com medo aqui já Tá com medo aqui já Tá com medo aqui já Eita Tá com medo aqui já Não tá com medo aqui já Olha isso Que loucura foi essa aqui Deu bom né Quer dizer Caralho mas tu viu aí Eu pensava que eu tinha morrido de novo Cara Eu acho que é porque tu chegou no limite de vida Eu acho que aí cortou Serra Serra Que isso aí teoricamente ainda faz para tutoria Ah entendi Tipo assim né Tipo início Deu bom Não é porque eu matei e ela não viu Mas deu bom viu Pois é Só uma voltinha aqui Eu acho que agora vocês podem entrar Não pode não E aí Não é só quando tu ativar o cristal lá Ah tá Só o cristal né Tá Beleza né Então vamos lá pro cristal Vamos dar continuidade aqui Deu tudo certo Matei os caras Ninguém viu Tava matando os caras mano Eu ia dar uma pistolinha nele aqui ó Ia desviar Só que aí tipo O cara rebolou a faca em mim E deu pau E no B2 aqui O que é que tem no B2 Fale novamente porque o comandante foge Deixa eu falar lá o comandante Depois eu desço aqui no B2 Eu sei que o ratão sem HP já Vou tomar um suco Tô sem suco Tô sem suco ó Tô certo É bom ter uma luz aqui Você está riscando muito O ratão deve estar esperando A gente vai entrar no boss Não tô esperando Pra entrar na sessão Pra entrar na sessão Minha missão é mais importante Acho que os riscos Ah sim Você está tentando Arrar a sua própria ilícita É Quero ir para a ilícita Mas vai rápido Quando não tem muitas palavras Quero por aqui Escute amigo Eu sei que você não me conhece De uma cana de pintura Mas Eu quero ajudar Você Eu tenho que ver Como é que pegar as armas Na u... Vai que pegar as armas É Eu... 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 Tem muita arma que eu não peguei ainda Porque eu não sabia pegar Ah, entendi Esse cara disse que me ia ajudar Me deu aqui um coração de dragão De dragão Como assim Esse cara parece que vende umas coisas Por que que você está sendo legal? Porque o resto do mundo Não é legal Eu tenho que ajudar A balancear a vida É Eu só estou perguntando Ele mandou perguntar sobre o fundador do setor 13 Provavelmente deve ser o marido dela Olha, eu ganhei o coração de dragão O coração de dragão pode ser usado para recuperar sua vida perdida Ele tem um número limitado de uso até ficar sem poder As cargas do coração de dragão São recuperadas ao descansar no ponto de controle ou morrer Deve ser um nique para usar o coração de dragão Massa Agostei já, hein Já está ficando fácil já Toma Coração de dragão mesmo Botei aqui no peito, já era Falar com a mulher aqui Ó, foi uma ótima dupla mesmo A gente fez muita coisa juntos Falar com o comandante Ford aqui Peguei todas as caixas Vou assim aqui no chão Não posso deixar passar nada Aqui é apocalipse, tem que prestar atenção Dando uma olhadinha aqui, né Ai, tem mapinha Ainda não entendi muito bem o que aconteceu Mas Tá certo Por que ele quer chegar na ilha, velho? O livro lá do mal Ah, comandante Ford E aí, comandante Certo, hein Ele mencionou o fundador do setor 13 Eu vou falar isso Eu, suposto Seu notas seriam Para você Muito bem O Reggie pode jogar o velho Mas o seu julgamento É raramente Off the mark Você tem provado Você se resta Reliável, estranho Eu estou disposto A ajudar você A chegar no caminho Mas eu não acredito Que você vai durar Lá dentro Sem ajuda Vem ver Riggs e McCabe Lá dentro Eles te ajudam Com melhor Vem ver Muitas vezes Tá Tem que falar com o cara Para pegar o equipamento Mas ela falou Que tinha umas Notações aqui Em algum canto Será que é aqui É aqui que ela tomou banho Opa Quebrei aqui a Normal, hein Quebrei o baúzinho da mulher Descubri assim, ó Ou foi por mal? Tendo roubar As cirulas da velha E eu não Como é que é quebra Eu quebrei a cirula dela Sabia o que ia quebrar Tava só testando Ver se tá funcionando Melhor esse equipamento Com Riggs Não há senão Deixa eu voltar lá Acho que é aqui Começa a entender o mapa Aqui já, hein Tá fluida Live, viu? Tá vendo aí? Tá muito Tá de boa Aqui, mano Tá, né? Tá pra Checar Quem é Riggs, mano? Esse cara aqui Esse aqui é a mulher É esse O Riggs deve ser o cara Da armadura, velho Não tem ninguém aqui É, pô É o da armadura Pois é, mas Falei com ele? Foi? Ah, aquele cara lá Aquele cara lá Que eu falei, né? Aham, vou lá É, a caldeira lá Isso Para quem disse Que eu lembro, né? Acho que deve ser ali Ai, meu, o cara não consegue Andar mais, velho Que ele tá cansado Cansadinho Falando nisso Tem que ir lá Pro B2, né? Que eu não Tá aqui o cara Das caldeira Eu sou meio perdido, viu? Falar a verdade Fala no Riggsão O cara me deu ferro e sucata, mano O cara é gente boa mesmo Melhorar armas e armaduras Tá O Riggs pode melhorar Suas armas e armaduras Com matérias-primas Encontradas pelo mundo Ou derrotando inimigos A melhoria das armas e armaduras É essencial para acompanhar A crescente dificuldade Dos inimigos do jogo Sei Escutou, né? Oi Escutei, pá Ele ajuda Pra acompanhar A crescente dificuldade Dos inimigos do jogo Por que que eu vou melhorar aqui? Cadê as tuas armaduras, mano? Que ele te deu Pela tua classe É isso que eu não tô entendendo Cadê? Não me dá não, mano Ele não dá armaduras Deu mod É apocalipse, mano Apocalipse, u Ele só me deu as armas Não é possível, mano Para atributos avançados É, tu jogou no easy Aí tu tá achando que tá de boa Joguei no easy não, mano Por que é que tem nível máximo aqui? Caçador de tesouros É porque ele não pode upar, eu acho Se não me engano Ah, entendi Ah, entendi Aí essa aqui custa 150 É Eu acho isso aqui é sucata, né? Sucata é esse Esse ezinho É, sucata Tá ali embaixo, ó Sucata Aí precisa do material do lado Tá vendo? Tá aprendendo Quatro ferros aí Tu tem seis Tá falando, né? Ali, pô Do lado, ó Onde tem vazio ali No mod de arma Ah, precisa de quatro De seis, né? Entendi É Ah, então eu posso melhorar Uma, vou melhorar essa daqui Que deu um dano da porra, viu? Aí se eu melhorar Que acontece, deixa eu ver Melhorei aqui Tô nem vendo não Ok, hein, agora Isso é melhor Oh, e, uh, take this Take this Ah, armadurazinha Agora ele tá te dando teu bagulho aí Calma, viu? Eu vou sobreviver, mas relaxa Chega regoloso Olha Ah, eu fiquei com a roupinha agora Do cultista Tá massa, viu? Agora tu tem que prestar atenção No conjunto No set, viu? Cada set tem um bônus É, tipo com os os pesados E leves, essas coisas? Não, mas é Tipo, o set O set de cultista Ele te dá um bônus Entendeu? Ah, entendi Tá ouvindo aí, né, Raul? Aí tu pode mesclar os sets E você pode dividir os suprimentos Acho que as ordens do Ford Não são tão ruins assim Eu já passei da pedra Eu já tô aberto a sessão Tá É, o Raul é rapidão, não? É que o Raul é Eu aperto espaço, mano Eu não sou o host da live, não Pois é, mas eu tenho que assistir E gravar pra todo mundo assistir É, se o trabalho é seu Beleza Eu tô aqui quebrando o caixa Deixa eu ver aqui Quebra o caixa aí, viu? Ah, agora sim, sobretudo de cultista Deixa eu ver se ele me deu um mod Quer que tem um mod aqui? Tem não, mod não Mas eu tenho a roupinha agora Acho que aí mandou tu falar com a menina Eu acho que ela te dá o mod Essa mulher aqui, né? É, acho que sim Falar com ela aqui E aí, jovem? Ah, é, é, Hunt? Como assim? Temos muitas mãos para alimentar Sem tomar emprésticos random Aparentemente, tomar emprésticos Não é suficiente para o nosso comandante, mas Ford vai dar meu tempo A cada um que está empréstimo E nós temos palavras Eu sou uma caixa Eu sou o engenheiro Eu sou uma dor na minha cabeça Eu não sou um peddler Entendeu? Eu sou um peddler muito por cima Ah, sim Só sei que o culturlé é de madeira Ah, é? Eu estou achando mais Ah, é tipo as raízes É, tem as paradas raiz, né? Por enquanto aí Eu não entendi se é raiz Eu não sei o que diabo é que é esse sonhador Que ela falou que tem um sonhador Você é sempre ranziz assim, meu céu? É uma égua essa mulher Mais componente E dinheiro E ela me dá mais coisas Você é uma homo e pessoa, Mackey Beleza, ganhei aqui Modificação Modificação de arma A hora do reparador Ah, esse daqui é da classe, né? Que ele falou que eu ia pegar As modificações de arma servem para aumentar a força das armas de longo alcance Quando equipadas, a arma pode gerar poder de mod Ao causar dano nos inimigos Após a barra estiver completa, pressione F para ativar a modificação Ah, entendi Você vai atirando, aí quando carregar, aperta o F, né? Algumas mods de arma são ativadas passivamente Outros ativam o modo alternativo de disparo Isso possibilita de disparar projetos mais poderosos com efeitos devastadores Para equipar o mod de arma, você vai lá no inventário e aperta X Beleza, isso aí eu tinha visto Deixa eu botar o mod agora Vou botar nessa minha shotgun aqui, que é má Ai não Ah, ele já botou na pistola Tem como mudar? Tem como tirar? Ah Não sei, não sei se eu boto aqui na shotgun Cria uma fonte de cura de 2.3 metros Dura 21 segundos, irado Irado, né? Tem altas resistências Agora o que eu vi aqui É radiação É RCO Que não sei o que é RCO Isso aqui, gelo RPE É corrosivo Ah, corrosivo, né? E esse RPE é o que? É tóxico, eu acho Tóxico Ah, é tipo tóxico, fogo e água, sei lá o que é Sangue, sangue É sangramento, fogo, tóxico, radiação, corrosivo, choque e gelo E gelo, irado, ó Aí tem a ofensiva Eu gosto assim, quando tem muita informação Aí tem ali, aí tem o peso do set, né? Da roupinha que tu vai usar Modifica o teu negócio assim lá É, tem o peso Sete leve, set pesado Tá ali, ó Sobrepeso, tá leve, tá vendo? Tem o peso ali, ó Ah, é Massa, viu? Que irado Proteção, peso 22 Sobrepeso leve Sobrepeso é o que eu tô levando? É, sobrepeso eu acho que é se tu tiver muito peso Quase a armadura muito pesadona Ah, irado, irado Ó, ali tem classificação de zona, tá vendo? Na esquerda Zona? Ah, também, ofensiva e defensiva Ali, mais ou menos, mede como tá a tua força em relação àquele local, entendeu? Ah, legal Entendi, pra ver se tá, tipo, muito fudido ou não Aí, sabe que tá difícil, né? É Massa Beleza Então, vamos Uma frente Tem que falar com a Ford de novo Falar com a Ford, vamos lá Caralho, tô bonitão agora, hein, véi Moral demais, hein, véi Ó a roupinha aqui, nossa Ah, eu tive uma vez Eu tinha um projeto Eu tenho um projeto, na minha vez De um jogo E o estilo parece com esse Não as armas, mas a roupa Só que é medieval Medieval É Medieval Eu não gosto muito de, tipo, de jogo medieval, muito realista Se liga, eu gosto de um negócio mais exagerado Riggs e McCabe fazem bom trabalho Tipo, New World Não, New World é muito realista É realista demais, eu não gosto tanto assim Por causa, tipo, deixa eu ler o texto aí Ah, por favor A mulher disse que ia me dar uma chave E ela disse que é só quando tivesse a opção Ela me deu Bom, né É isso Valeu Tá Tá Acho que agora eu tenho que ir pro B2 Ela mandou eu ir ligar alguma coisa aí Usar essa chave em algum canto Sim, como é que é o New World aí? O que é que tu achou? Tipo Ah, teoricamente tem um plot do New World É que várias civilizações foram pra aquele local E chegaram naquela ilha, certo? Aí tem as roupas dos confederados dos Estados Unidos Desliga Que é horrível É triste Não, eu não quero usar aquilo É isso aí Eu entendi assim no New World, né Que Apareceu a ilha É, exato Aí todo mundo foi pra lá pra saber o que era É tipo o triângulo das bermudas, entendeu? Ah, os gregos passaram o triângulo das bermudas E foram transportados pra povo da ilha Entendeu? Ah, entendi Ah, agora eu vou usar o PCzinho Trava de sistema ativado Peraí, deixa eu só Que fugir Não consigo Trava de sistema ativado Ah, é porque tem que apertar o botão aqui Ah, tá aqui a chave, ó Que doido Ah, eu sabia que esse canto aqui tava familiar Pressione uma técnica para continuar Somente acesso autorizado Registo 15 de dezembro de 68 Antes dela falar com... Antes dela escrever, né? Deve ter sido quando eles chegaram no setor O setor no atol foram tomados Usamos o cristal para escapar Mas não sei se essas coisas também conseguem usá-lo Vou desativá-lo por segurança Destruí a conexão entre nós e o atol Só assim vou conseguir dormir à noite Eu sei que existem outros jeitos de viajar entre os setores Mas bom Não tem mais ninguém vivo que conheça os códigos Acho que estamos seguros por enquanto Ah, então eles usam tipo um cristal para viajar, né? Cuidado Atenção morador do setor 13 Pessoal, usem o cristal em caso de emergência O cristal atrai a raiz por algum motivo É essencial que o setor 13 permaneça escondido neles A menos que haja raiz derrubando a porta ou algo assim Usem outra saída Se houver raiz derrubando a porta Vai imediatamente para o meu escritório para me encontrar Ah, então é isso O cristal atrai a raiz, né? E o cristal eles usam para viajar Então vou abrir, né? Agora é hora de fazer putaria Iniciar Datla Olha o cristalzão aí, ó Nossa, viu? Bonitão, velho É do vô dela, velho Você mencionou o fundador, e aí? Meu pai foi o comandante antes de mim Eles chamaram ele O fundador do setor 13 Ele trouxe todos para o setor 13 Quando a raiz foi atacado Ele foi determinado para aprender onde a raiz foi Vixe O vô dela foi atrás da origem da raiz, velho Depois ele sumiu, né? Ele deixou o pisto sobre a raiz Opa, aí sim Vou atrás O Raul, o Raul está no último bote Um pouco frio para você Eu estou bem quietinho aqui Estou em frente à pedra vermelha Vai até Só não é horrível Engasguei aqui Por isso, eu estou grata Você está bem-vindo de volta Em qualquer momento Boa sorte O Raul já zerou o game Está na pedra, Raul, já? Estou aqui, olhando para ela Vai até Ela falou que se eu for no ator Eu acho que eu vou acabar Indo atrás da origem da raiz Igual o vô dela, hein? Vou pesquisar esse vô dela aí O vô dela era muito doido Descobri por que a raiz A seção está disponível Apareceu aqui Você pode entrar agora Ative o cristal vermelho Vixe, aí sim, viu? Cadê meus amiguinhos? Cadê meus parceiros de guerra? Estamos aqui esperando Entrei, entrei Onde eu vou entrar? Acho que é só apertar Shift F3 E entrar na minha seção Shift Não, não vai não Tem missão aqui No I Olha, ganhei fuga líquida Retorna o herói Para o último ponto de controle ativado Nada disso é real Não é real, ouviu? Tudo uma simulação funcionando Para o divertimento de outra pessoa Mas eu não entro nessa Dá para entrar não? É vocês aí? Não Acho que não Tu botou friends only? Vou ver aqui, peraí Apareceu aqui características Quando um personagem sobe de nível Você recebe um ponto de característica Que serve para aumentar o nível De qualquer característica disponível Para desbloquear características Desvende segredos E conclua as missões específicas Eu ganhei um ponto? Foi não, né? Defesa Tem um pontinho para baixo Assim, ó Quer dizer que eu estou fraco É, tá apenas amigos Eu vou chamar vocês Peraí Eu acho que agora Isso daqui conclui o nosso tutorial, né? Seria isso? É, o tutorial, tá? É, acho que Assim, oficialmente O tutorial está concluído E o início da história do game Vamos ver o que é que vai rolar Eu entro dentro da pedra Eu entro dentro da pedra E vou para o ponto de controle Calma, Raul Vou te chamar, macho Deixe de ser ansioso Vou chamar vocês Para saber se é isso Acho que Não sei Eu acho que a gente tem que ir para a pedra É? Eu acho que tem que apertar Deslocar, entra, não? Então vamos para a pedra aqui Estou na pedra Usar ponto de controle Configurações do mundo Campanha, modo aventura E modo sobrevivência Ah, tem que aparecer isso? Mode sobrevivência O modo sobrevivência já está disponível Não, não quero Configurações do mundo Deslocamento Configurações do mundo Campanha Eu já estou na campanha Tem dois minutos É, eu estou na campanha também Eu não vou de modo aventura Nem de modo sobrevivência Nós estamos jogando na campanha Modo aventura? O que é esse modo aventura aqui? Eu acho que é esse deslocamento E viajar até o esconderijo do fundador Eu acho que é isso É? Pois vai Pode vir Ah, não, não, não Esse fundador deve ser o cara, mano É o vo dela A gente tem que entrar na sessão dele, mano É, vocês tem que entrar na minha sessão Pera aí, que deixa eu só parar aqui rapidão E a gente vai continuar com os nossos amiguinhos Vamos lá A OU está representando toda a força feminina aí, né? Não é, Rô? Assim, se não for um problema para as mulheres Não, é isso Você tem que ter mulher Ah, sim, você representar, né? É, não foi um problema Vixe, não sabia que dava para pular aqui não Que doido E é um pulo estudoso, ó Sim, como é que vamos fazer aqui? O Hugo vai ser o tanque A nega tá se matando Antes de começar a game play Hugo, ele tá com esse negócio aqui Porque ele é fodão Hugo é o boss do Raul É que o jogo tá muito alto aí Ah, mano, é só Aproveitar que vocês estão enlouquecendo aí É, mas tá atirando life mesmo Tá, ele tá atirando life mesmo Vou abaixar os erfeitos Caralho, me matar A voz fica mais alta E fica melhor Corre Reviver o jogador, peraí Ele tá atirando tu e eu, tá vendo? Vai me matar, bato Sem querer, mas sem querer para reviver Ó, tô gastando meu coração de dragão aqui Tá aqui, usa esse coração Ah, ele usa o coração para reviver, né? Massa E aí, galera, bora Bem, agora que nós estamos juntos, né? Vamos dar continuidade E vamos seguir Meu grupinho aqui Caralho, esse cara tem uma escopetona doideira Eu tenho escopetona? Não tem escopeta não, Raul Vou escolher qual classe, Raul? Olha o cara, velho Vem Eu escolhi, ele é o Hugo, mano O Cassio Ei, como é que bota pegar as roupinhas da DLC, hein? É aqui, ó Ah, sim, sim Vai lá É pra cá Já vai pegar a roupa da DLC, mas você tá jogando o jogo base ainda, mano É só skin, é só skin É só skin, só pra ficar bonitinho Não, pois eu vou jogar tradicionalmente Tem um boneco aí Apareceu agora esse bonequinho Eu só não tô conseguindo falar com ele Tu tá deixando o cara louco, macho? Ele já tem que riscar Beleza, gostaria de ver os seus produtos, é? É o que sabe Não, é só apertar aí, pô Não tô vendo no meio não, como é que eu vou saber Aqui tá tudo pra comprar, velho Enquanto isso, vamos pegar aqui umas caixas, né? Tá tudo zero? Tá tudo 600, 1000 É, bom ver É, mano, a DLC não tá dando coisa pra nada pra nós, não Deixa eu ir lá naquele B2, que eu fiquei curioso O que que tem lá? Reator B2 Ela falou que aqui no setor 13 não tem entrada física, né? Quer dizer, acho que só tem poucas, esse negócio assim O que? Tem bicho aqui? Isso aí não, lembro não Rabiscos, que isso? Tchau, tchau Pera aí Ah, tu tá falando com o cara, né? Aqui tá fechado, parece um hospício aqui, velho Hospital, sei lá É um negócio aí, ó É, tem um livro aqui Será que tem esse livro aí? Ó, tem uma parada aqui, ó Deixa eu descer mais um pouco Deixa eu ver aqui B3 B3, ó Tinha B3 lá, sem C Deixa eu ver aqui, B3 aqui Ó, tem uma parada aqui, ó Tá faltando um fusível Fusível aqui Tem que ficar botando meus amigos, mano Pronto Mais um botão fechado Fechado É, não dá pra entrar aqui agora, não Por que que tem um caverinho no mapa, mano? O povo para de acontecer É o nível de dificuldade Ah, essa caverinha é o nível de dificuldade? Ei, pra mim eu tô aqui, ó Defesa, dois mil de skin pra baixo E ofensiva, menos um bichinho pra baixo Será que eu tô ruim? É isso aí, isso Deixa eu ver se o Raul já tá disponível pra falar Ó, eu tô aqui Ai, tá aí o Raul Começou a falar nosso correntinha Lembra onde é que veio isso? A galera aqui Já terminou, Raul, com o cara aí? Tô subindo Não, tá aí Tu conseguiu pegar roupa? Não, consegui não Não? É porque eu ia ter que comprar, pô Tem que ter o dinheiro pra comprar, né? Bora nessa pro cristal Quero saber o que que vai rolar Cada delícia que disse que ia me dar Eu fiquei logo feliz Deu pra você ter chance de comprar Liberou pra comprar, né? Massa, hein? Foi Tem esse cristalzão muito orgulho aqui Ai, tem que ser todo mundo Bota a mão aí Deslocamento Ai a gente Quem escolhe sou eu, é? É, pode escolher Então vamos lá pra missão, né? A gente vai atrás do fundador Que é o vôo da mulher Que vai nos levar A talvez descobrir o início Dessa tal da raiz aí Vamos lá Viajar Tchau, tchau. Tchau.